Porra, bicho chato, bota a porra do governo Tô falando, Caio, bota mesmo essa porra Se não te tiro pra moleque, vai vendo E olha só, tá ligado, só dá com medo Eu pergunto o que que vocês querem Vocês falam conhecimento E o que que vocês querem? Conhecimento! O que vocês querem? Conhecimento! Tá ligado, vai no conhecimento com a nós A gente sobe lá em cima, depois alterna nossa voz Vem assim, tá ligado, sempre aqui pra poder contemplar E não dá nada de casuado, a gente leva de Red Lebo Pra constar que deselegança, é pura enganação Sofreram Red Lebo, achando que era que atuava Depois de alguém no chão, tá ligado? Nunca vai ter peitado, vai ter peitado Agora hoje é a batalha da ar, mas eu vou te donar Hoje é a batalha da ar, mas eu não vou te importar Enquanto agora eu vou te falar Só que eu vou passar tudo E manda a batalha da ar É greve, não tem busão, mas mano, nós tá aqui Mandar um free, cê tá ligado E quem vem ou agora vai me ouvir Chega mano, pesado é como sempre Batalha da ar, mas só minha ação E hoje vai ser minha visão Tô pisado, mano Não sei, só quero olhar Mas meu filme é feira de alguma maneira Tenta ganhar, meu mano E como pedaria, disse No YouTube, mano Nós vai tá lá Só pegando bem, diz que o meu mano E fazendo uma televisão Mas o filme é que tá ligado Um som bem remisado E tudo bem mandado Entendendo E sem ideia, porta Meu mano, se pá, tamo fazendo mais roma Até o que sabota o dia Se pá, meu mano Então agora vamos crescer Se pá, um dia na vida não Tente perecer Missão, minha visão Noite e dia virou um rap Agora o meu freestyle vai além Moleque É, não? Vamos começar então Ei, só ontem fazia um treinão, tá ligado? Fazia aquela pressão Incomodar os MC Gritar na orelha dele Sete palavras ao mesmo tempo Enquanto ele tá rimando, tá ligado? O tema... Não O tema vai ser baleia azul É, mano Não, não O tema vai ser baleia azul Eu vou deixar esse tema guardado É, pode ser Porque você já sabe Que não vai rimar na final, né, Gu? Ei, ei, ei Rapidão Vou fazer aquela clássica Ô, Lu Só uma pergunta clássica Mais uma vez O vídeo tá pronto? Ai, não, tu faz isso aí? Fala pra mim Acho que tá aí Vai largar o beat que hoje não tem cerimônia Hoje é só quem é da família mesmo Quem não vende latão Né? Não sei Ei, quem é que vai morar pra casa de ônibus hoje? Levanta a mão aí Levanta a mão De ônibus? Olha, eu acho que não vai É, madrugadão Batalha da maçã Amado de argumento O que que vocês querem? Por esse tempo Batalha da maçã Amado de argumento O que que vocês querem? Por esse tempo Tá ali Feliz Rapidão Aí Rapidão Aí O que que vai ser? Baleia azul E começa Vai começa 35 minutos Tem uma Baleia azul Fala de mim. 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 Fala de mim.